Período de férias é sinônimo de diversão e é nesta pausa das atividades escolares que muitas crianças aproveitam para brincar empinando pipas nas ruas. Uma prática que exige alguns cuidados para que não represente perigo. Segundo dados da concessionária de energia elétrica que atende 72 municípios do interior paulista, só neste ano 997 residências tiveram o fornecimento de energia interrompido por conta de pipas. Números que tendem a aumentar nas férias de julho por conta das crianças em casa e também por conta da maior incidência de ventos. Nós temos agora em julho e agosto o período de férias da criançada, todo mundo em casa. Temos também um período mais propício a ter pipas, então isso leva tanto a criançada a estar na rua e soltando pipa, a estar brincando com isso sem tomar os devidos cuidados. Situação que pode se tornar ainda mais grave caso essas interrupções atinjam locais que prestam serviços essenciais. A gente tem o desabastecimento, ou seja, a falta de energia que essas ocorrências podem levar a ter, desabastecendo até locais essenciais à vida ou locais essenciais à energia, a falta de energia. A coordenadora ainda explica que em dias chuvosos a brincadeira deve ser evitada. Isso porque caso a pipa enrosque na fiação elétrica, pode provocar graves danos. Se estiver chovendo, não empine o seu pipa. Os raios são atraídos sempre pelo ponto mais alto que a gente tem ali e ocasionalmente pode ser o pipa. Então começou a chover, vai direto para dentro de casa, recolhe o seu pipa aí. E para evitar transtornos, a recomendação é soltar pipa apenas em locais afastados e abertos, longe da rede elétrica. Então o que a gente sempre traz é que as crianças brincarem aí ao ar livre é muito benéfico e é muito válido para essa criançada. O problema é quando essa brincadeira acontece em local inadequado e inseguro. Infelizmente, tanto crianças quanto adolescentes insistem em brincar próximo a fios, a cabos, a antenas ou qualquer outro equipamento que possa ocasionar um choque elétrico. E aí está o problema da brincadeira, que pode até se tornar fatal. E aí E aí Obrigado.